A Bíblia diz que os gentios estão à espera da manifestação dos filhos de Deus, ou seja, que os filhos de Deus se tornem visíveis, notados. Uma coisa que se manifesta é uma coisa que estava escondida e se torna visível, foi manifestada, foi revelada. E diz que os gentios estão à espera da manifestação dos filhos de Deus. A importância de nós sabermos que Deus também conta connosco para que a sua glória seja manifesta diante dos homens. A Bíblia declara, Cristo em vós é esperança da glória. Cristo em vós é esperança da glória. Muitas vezes na nossa vida cristã nós falamos sobre o nome de Jesus. E todos nós sabemos que fomos salvos por Jesus. Amém? Ele é o nosso salvador, ele é o autor e o consumador da nossa fé. É a importância de nós sabermos o que significa para nós o nome de Jesus. E o nome de Jesus para nós significa autoridade, domínio. Nós temos toda a autoridade em nome de Jesus. Amém? Foi Jesus que disse, a mim foi dada toda a autoridade no céu e na terra. E depois ele declarou, como o Pai me enviou a mim, eu também vos envio a vós. Ou seja, com a autoridade que o Pai me deu a mim, eu também delego essa autoridade em vós. Portanto, o nome de Jesus para nós significa autoridade. Mas é muito importante nós sabermos que nós não estamos a viver no nome de Jesus. Fomos salvos por Jesus, mas agora nós não vivemos por Jesus. Nós vivemos por Cristo, Jesus. Jesus fala de autoridade, Cristo fala de identidade. E nós estamos identificados com Deus o Pai por Cristo Jesus. Deus o Pai declarou, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Deus o Pai declara para cada um de nós, vós sois os meus Filhos amados em quem eu tenho prazer. Aleluia! Portanto, em Jesus temos autoridade, em Cristo temos identidade. Escuta bem, a ignorância a respeito da nossa identidade ofusca a nossa autoridade. Em determinada ocasião nas Escrituras, alguns jovens chegaram a uma pessoa que estava possesso e começaram a utilizar o nome de Jesus como se fosse apenas um slogan de livramento e começaram a declarar, nós vos expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo prega. E eles esforçaram-se muito para expulsar os demónios. E diz a Bíblia que os demónios falaram para eles, dizendo, Jesus nós conhecemos e Paulo também, mas vocês quem sois? E sabemos o resultado. O nome de Jesus por si só não garante nada. Pelo nome de Jesus temos autoridade, mas a nossa autoridade se manifesta, se revela em nós quando usamos o nome de Jesus porque nós estamos identificados em Cristo Jesus. Aleluia! Nós somos filhos de Deus. Diga comigo, eu sou filho de Deus. Aleluia! Eu estou em Cristo. Cristo está em mim. E porque Ele está em mim, então eu me determino a levantar-me e a manifestar, a tornar visível, notória, a glória de Deus aqui nesta terra. Amém! A Bíblia diz que esse é o plano e a vontade de Deus para a nossa vida, que pelo conhecimento de Deus o mundo se encha com a sua glória. Amém! Então Deus conta conosco para nós manifestarmos a sua glória. E nesta manhã eu gostava de desafiar a igreja a abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo 60. Todos nós conhecemos estes versículos, mas vamos lê-los. Aleluia! Isaías, capítulo 60, e diz o seguinte. Levanta-te. Algumas traduções dizem assim. Dispõe-te. É uma disposição nossa. Tem que ser uma atitude nossa. Levanta-te. Resplandece. Pois já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra. A escuridão os povos. Mas... Diga ao irmão que está ao seu lado. Mas... Diga para o que está do outro lado. Mas... Diga agora com convicção. Há um mas aqui. Se está a falar aqui de trevas, de escuridão. Mas há um mas. Mas... Sobre ti, o Senhor vem surgindo e a sua glória se vê sobre ti. As nações caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Amém. Nesta manhã de todo o meu coração eu desejo que a revelação de Deus e a sua unção sejam bem manifestos na nossa vida. Há uma disposição. Tem que haver uma atitude. Uma determinação no nosso coração. De nós nos levantarmos para que a glória de Deus resplandeça sobre nós. Para que possamos ver a manifestação da glória de Deus na terra, é necessário nós sabermos que nós temos essa glória na nossa vida. A Bíblia diz que quando o homem pecou, o homem ficou separado da glória de Deus. Ficámos longe dessa glória, longe dessa manifestação. Aquela glória que Deus tinha dado ao homem, tinha dito ao homem para ele crescer, multiplicar, desenvolver e encher a terra. O homem perdeu essa glória por causa do pecado. Mas quando Jesus veio, antes de ascender aos céus, Jesus faz uma oração interessante e uma declaração. Ele ora, pai, eu não peço que tu os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, a oração de Jesus, para nós, é que nós, ainda que vivamos neste mundo, nós vivamos livres do mal. E depois ele faz uma outra afirmação. E eu dou-lhes... Preste bem atenção. É Jesus a declarar, eu dou-lhes a glória que tu me destes. Amém. Jesus nunca pecou. Por isso, ele nunca perdeu a glória. A perca da glória foi resultado, ou a consequência, do pecado do homem. Jesus não pecou. Ele veio cheio de glória, cheio de poder, cheio de majestade, cheio de honra. Ele sabia bem a sua identificação e a sua identidade em Deus. Ele sabia isso. E então ele declarou, eu dou-lhes a glória que tu me destes. E quando ele declara, eu dou-lhes a glória que tu me destes, porque o plano de Deus sempre foi e nunca foi alterado, para que o mundo fosse cheio da sua glória. Ele disse, recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria. Diga comigo, e até aos confins da terra. Para quê? Para que o propósito de Deus seja implantado e a sua glória atinja os confins da terra. Aleluia! E ele conta conosco. E o profeta Isaías, ele declara esta palavra profética que não tem a ver apenas com o povo de Israel, mas tem a ver conosco, a igreja, a nova Jerusalém. E declara, levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz. É interessante também nós sabermos que sempre estamos a colocar as responsabilidades para Deus e sempre declaramos com tanta alegria no nosso coração que Jesus é a luz do mundo. Mas nós não podemos esquecer que Jesus olhou para nós e disse, vós sois a luz do mundo. E a pergunta é, quem é a luz do mundo neste momento? Ahá, diga lá, eu sou a luz do mundo. É tão bom nós podermos dizer o mesmo que Jesus disse, não é? E sabe por que é que nós podemos dizer o mesmo que Jesus disse? Porque agora nós estamos em Cristo. Estamos filiados. Nós temos uma mesma identidade. Vós sois a luz do mundo. E é interessante nós pensarmos que no início, quando Deus criou o céu e a terra, é interessante nós vermos que no princípio que o Deus, o céu e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e as trevas estavam no abismo. Mas o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Mesmo no meio das trevas, o Espírito de Deus estava presente. Mesmo no meio das trevas, Deus se manifestava com a sua glória. Aliás, desculpe, mesmo no meio das trevas, a glória do Senhor estava presente. Mas ela só se manifestou no momento em que Deus disse, haja luz. E essa luz que surgiu, diz, haja luz, e houve luz, sabe? Não é a luz dos astros, não é a luz do sol, não é a luz da lua. E só foi criado no quarto dia. Quando Deus disse, haja luz, foi como que Deus disse para as trevas, trevas, afastam-se, para que a minha luz se manifeste. E houve luz. E agora nós encontramos aqui neste texto das Escrituras, levanta-te, resplandece-se, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra, a escuridão, os povos. Mas agora nós podemos ouvir de novo Deus dizer, haja luz. E nós nos levantamos para que as trevas acabem e a escuridão termine. Nós somos essa luz. O mundo em que nós vivemos é um mundo que verdadeiramente caminha em trevas. Cada vez estão mais densas. Cada vez o mundo se afunda mais nas suas trevas. Quando nós olhamos para o dia a dia, quando nós ouvimos as notícias, ou o noticiário, não vou dizer as notícias, porque nós partimos do princípio que as notícias são boas novas. Mas as notícias que nós ouvimos não são boas novas, são más novas. É de assassinatos, é de guerras, é de pedofilia, é de homens completamente traslocados na sua vida, uns que se matam uns aos outros, que se odeiam uns aos outros. Coisas horríveis que nós vemos. E aquilo que o mundo tenta implantar nos dias de hoje é fazer com que as pessoas aceitem como natural e normal aquilo que é pecaminoso, aquilo que é hediondo... Opa, hoje estou a falar direito, não é? Esta palavra fui buscar lá agora, aqui é o baú, não é? O mundo quer nos fazer aceitar essas coisas horríveis como sendo normais e naturais. É o mundo em que nós vivemos. O mundo onde os pedófilos, onde se aceitam os casamentos homossexuais, onde se aceita o lesbianismo, o homossexualismo com práticas correntes e as pessoas querem nos fazer aceitar como sendo algo natural. Não é natural. Ouça bem, não é natural. É anti-natura. Que as pessoas tenham essas práticas. E escute bem aquilo que eu vou dizer. Nós não combatemos pessoas. Nós combatemos aquilo que é contrário às escrituras. É muito diferente. Nós não temos que combater as pessoas que têm tais práticas. Nós temos que nos levantar como uma voz para que essas práticas que são trevas, essas práticas que são escuridão, terminem com o aparecimento e o surgimento da luz. O mundo em que nós vivemos, meus irmãos, é um mundo em que as pessoas se odeiam, as pessoas detestam-se, as pessoas vivem acorrentadas a práticas malignas. E cada vez mais. Mas a Bíblia diz, tu, diga lá, está a falar para mim. Tu, levanta-te. Tu, resplandece. Tu, manifesta a luz que já nasceu em ti. Aleluia! E quando nós entramos no lugar onde nós entramos, por mais densas que sejam as trevas, as trevas têm que abrir caminho para que a luz entre. Quando a luz entra, não pede licença às trevas. Uau! Quando a luz entra, as trevas podem ser densas, mas quando entra a luz, a glória se manifesta. E Deus está a falar para nós, na manhã deste dia. E Ele desafia-nos a confiarmos na sua integridade. Deus não mente. Eu vou repetir, Deus não mente. Deus é cheio de integridade. Deus quer colocar em nós essa profunda convicção de que aquilo que Ele disse é para acontecer na nossa vida. Nós vivemos dias de angústia, dias de treva, dias de escuridão, que assolam os povos, que assolam o mundo. Mas, quando Deus está a dizer, tu, levanta-te e brilha. Por quê? Porque as nações caminharão à luz que te nasceu. Diga lá, nações. Não é um povo só. São nações. As nações curvam-se à luz que nasceu em nós. As nações curvam-se à glória que nasceu em nós. E assim como é impossível, ouça, Deus mentir, então nós temos a garantia de que essa é a base do nosso sucesso. Ele não mente e Ele garante que a sua glória está em nós. Olhe bem para o irmão que está ao seu lado e diga assim, eu vejo. Olhe com convicção, diga com convicção, eu vejo. A glória do Senhor na tua vida. Amém. O que é que isto significa? Que está aí com uma auréulazinha? Que anda para aí a cintilar? A glória do Senhor não tem a ver com isso. A glória do Senhor tem a ver com uma visível manifestação daquilo que Deus é. Da sua pessoa. Da sua graça. da sua natureza. Da sua natureza. Isto é que é a glória de Deus. É interessante nós vermos em Isaías no capítulo 6 no versículo 3 diz que os anjos estão à roda do trono do Senhor e de repente os anjos começam a dizer glória, glória. aleluia, 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 porque a terra está cheia da glória do Senhor. os anjos declaram louvores a Deus, porque eles observaram a terra cheia da glória do Senhor. Eles não viam a terra cheia de nuvem, sabe? A glória de Deus pode-se manifestar no meio de uma nuvem, pode-se manifestar com brilho, pode-se manifestar com vento, pode-se manifestar com fumo, tudo isto são manifestações da glória de Deus que nós encontramos na Bíblia. pode-se manifestar com fogo, com sinais, com prodígios, com maravilhas, com obras espetaculares, tudo isso são manifestações visíveis da glória do Senhor. Mas nós precisamos de entender que há outro tipo de manifestações que às vezes nós não nos apercebemos e por isso nós não as honramos. e os irmãos sabem que aquilo que não é honrado na nossa vida desaparece? Nós precisamos aprender a honrar a glória do Senhor na nossa vida, diariamente, de uma forma constante. Já há uns anos que os irmãos sabem isto, há muitos anos, não é? Há muitos anos que vou a Angola e no início chocava-me muito ver a fome e a miséria, mas há muitos anos que eu não vi a fome e a miséria que eu vi desta vez. Uma nação tão rica, uma nação tão poderosa, é poderosa, irmãos. Tanta riqueza natural e tanta miséria. Há muito tempo que eu não via isso. O meu coração desta vez ficou muito tocado ao ver tanta gente andar nos caixotes do lixo. Eu sempre vi isso, mas é tanta gente, irmãos. Ir aos caixotes do lixo, um atrás do outro. Uma ocasião estive num lugar, meia hora parado. Naquela meia hora eu vi umas seis ou sete pessoas ir ao mesmo caixote do lixo. O que é que eles podem encontrar depois de estar tão vasculhado? O meu coração ficou muito apertado. E naquele lugar eu clamei, Deus, ajuda-me a manifestar a tua glória. Uma torneirazinha lá no chão. E as pessoas chegavam ali, abriam a torneira e lavavam-se ali na rua. Fiquei verdadeiramente tocado. E Deus falou ao meu coração que uma das manifestações da glória de Deus tem a ver com bondade. E a bondade não cintila. A bondade não anda para ir a cintilar e com a auréola. Não, não. A bondade manifesta-se. Manifesta-se. Em determinada ocasião, Moisés estava a orar a Deus. E Moisés disse, Deus, mostra-me a tua glória. Aliás, vamos abrir a Bíblia, por favor. Vamos ver. Êxodo. Êxodo. Capítulo 33. E diz assim a palavra de Deus. Verso 18. Então, disse Moisés, rogo-te que me mostres a tua glória. Rugar é um pedido intenso, sabe? Rugar não é só dizer, oh Deus, mostra-me a tua glória. Não. O homem insistiu. Colocou a sua vida naquele pedido. Só Deus, eu rogo-te, mostra-me a tua glória. Quem é que sabe que isto é um pedido objetivo? Quem é que sabe aquilo que Moisés pediu? Ele não pediu carros? Ele pediu o quê? Mostra-me a tua glória. E agora veja a resposta de Deus. Respondeu-lhe o Senhor. Eu farei passar, dia comigo, toda a minha bondade diante de ti. E te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. Dia comigo, bondade é uma manifestação da glória do Senhor. Oh Deus, mostra-me a tua glória. E Deus diz, a minha bondade vai passar diante de ti. Este é um atributo extraordinário. Ver a bondade de Deus na nossa vida. Numa determinada ocasião, os siros, em 2ª de Reis, irmãos, podem ler esta história. 2ª de Reis, capítulo 6, versículo 8 até o 23. Os siros vieram para combater o povo de Israel. E quando chegaram até o profeta, o seu moço chega ao pé do profeta e diz, Uau, vê só, este exército que vem para nos combater. Tantos carros, tantos cavalos, um exército tão grande. E o profeta orou a Deus e disse, Oh Deus, abre os olhos do moço, para que ele veja que maior número é aquele que está connosco. Então o moço viu. E o profeta continuou e disse, E agora fer de cegueira a este exército. E o exército sir ficou ferido de cegueira. E agora o profeta, E sabe bem, o profeta e o moço foram até a cidade. E colocaram aquele exército no meio da cidade de Samaria. E foram ter com o rei. E quando o rei disse, Uau, agora vou matá-los a todos. É a minha chance. Sabe o que é que o profeta disse? Não, não faças isso. Manifesta a bondade. Serve-lhes uma refeição. E diz que o rei preparou um grande banquete. O rei alimentou o exército inimigo. E diz que quando os despediu, Os olhos deles só foram abertos. E os siros nunca mais invadiram Israel. A manifestação da bondade de Deus revelada na sua glória. A importância de nós sermos atingidos pela bondade de Deus. Atingidos no mundo de trevas, No mundo de aflição, No mundo de angústia, No mundo de escuridão, Nós estarmos cheios da bondade de Deus. A bondade de Deus na nossa vida. Ouça isto com ouvidos de ouvir. A bondade de Deus na nossa vida Atrai as pessoas a Cristo. Pessoas ao nosso redor em aflição. Meus irmãos, vamos começar a brilhar. Ouça, nas pequeninas coisas. Todos nós queremos milagres, Algo sobrenatural. Paralíticos a andar, Cegos a verem, Mostra ressuscitar. Quem é que não quer isso? Alguém que não quer? Todos queremos. Mas comece com coisas pequenas. Quando alguém lá na família do seu vizinho morre, E eles estão despedaçados. Um simples abraço. Uma refeição. Naqueles dias as pessoas nem querem comer. Faça uma refeição. Vá pedir à irmã Paula um bolinho doce. E leva um bolinho doce àquelas pessoas. Estou a brincar, de certa forma, Mas é sério. Quando as pessoas estão no meio da sua dor, Alguém chegar e manifestar bondade. Não imaginam como isso abençoa. Um simples abraço. Um encorajamento. Uma palavra. Quando alguém vive em, sei lá, Sofreu algum acidente, Chegar ao pé da pessoa e oferecer os nossos préstimos. A isso chama-se glória. Que se manifesta através de bondade. Levanta-te. Brilha. Resplandece. Anima-te com a luz que nasce em ti. Pois a glória do Senhor se vê. Diga comigo, a glória do Senhor se vê. Através desses gestos. As pessoas ficam tocadas. As pessoas ficam alcançadas. Nós encontramos no Novo Testamento, No livro de Atos dos Apóstolos, meus irmãos, Que uma das causas do crescimento da igreja Se devia à bondade. Diz que os discípulos, eles vendiam tudo o que tinham. Eles juntavam tudo num lugar. Ouça, eles serviam aos pobres. Eles abençoavam os pobres. E sabe o que é que a Bíblia diz? Que a multidão daqueles que criam no Senhor Se agregavam à igreja todos os dias. Não era com milagres. É porque eles serviam às mesas. É porque eles ajudavam as pessoas. É porque eles abençoavam as pessoas. Eu dou graças a Deus, Porque a nossa igreja tem esse coração. O tempo do crescimento. Uau, eu ouço o som. Como a Débora falou hoje, Eu também ouço o som dos que estão a caminhar Para chegar a este lugar Onde são alimentados. Onde são abençoados. Onde recebem pão. Onde recebem água. Onde recebem a presença da glória do Senhor. Manifeste nas suas vidas. A importância de nós manifestarmos a glória de Deus. Que momento tão espetacular para a igreja. Quando Deus está a perguntar Quem é que eu vou enviar-se? Quem é que eu vou enviar-se? Para manifestar a minha glória. E a igreja se levanta. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Eis-me aqui. Eu estou pronto a manifestar a tua bondade. Amém? O descanso também é uma das manifestações da glória de Deus. Mas o descanso não é só aquele descanso Em que estamos relaxados a dormir ou numas férias. É o descanso de que tudo aquilo que Deus diz É para acontecer na nossa vida. Nós estamos descansados na sua palavra. Nós estamos descansados naquilo que Ele disse. Já falei aqui há um tempo atrás Sobre o descanso do Senhor. Mas é interessante vermos aquilo que está escrito lá no Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor. Disse Jeová a Adonai. Assenta-te à minha direita. Ou disse Assenta-te à minha direita. Até que eu coloque todos os inimigos debaixo dos teus pés. Os nossos inimigos, porque nós estamos em Cristo Jesus, são reduzidos a nada. Não é pó. Não é poeira. Sabe que o pó e a poeira dá muita comichão. Quando nós entramos no lugar onde há pó, nós começamos... É ou não é? Pois nós não queremos inimigos que nos causem isso. Eles são reduzidos a nada. Vamos procurá-los, diz a Bíblia. Procurá-los-ás e não os encontrarás. Os inimigos que se levantam contra nós. E todos nós temos inimigos que se levantam contra nós. Às vezes são pensamentos, outras vezes são situações na nossa vida, talvez vícios, talvez amarras que temos através de anos. Talvez enfermidades, talvez pensamentos negativos, uma má imagem de nós próprios. São inimigos na nossa vida. Mas nesta manhã nós precisamos saber que em nós há uma manifestação da glória de Deus que se chama descanso. Moisés também disse que queria ver a sua glória. E Deus disse, eu vou fazer passar diante de ti o meu descanso. E a promessa para nós, entrarmos em toda a plenitude de Deus é, vim de benditos do meu Pai e entrarem na terra do vosso descanso. Isto é escrito lá em Hebreus. A nossa terra da promessa chama-se descanso. No dia de hoje não ande ansioso com coisa alguma. Antes, as suas petições sejam todas, ou seja, todas elas conhecidas diante do vosso Pai com ações de graças. Diga lá comigo, com ações de graças. Todas as nossas petições, diga mais uma vez comigo, todas as minhas petições são conhecidas diante de Deus com ações de graças. Oh, meus irmãos, eu espero que nós apanhemos esta revelação no dia de hoje. Eu já disse aqui uma vez, ou duas, ou três, mas eu repito-me. Eu fui criado no meio de uma igreja que ora, que orava, e orava, e orava. E nós passávamos noites inteiras em oração. Noites inteiras em oração. Eu tinha cerca de 15, 16 anos de idade. Como eu anseio ver os jovens com 15, 16 anos de idade amar a Deus. Mas eu passávamos noites inteiras em oração. E às vezes dias. E outras vezes era todas as semanas. Todas as semanas. Todas as semanas, às sexta-feira, desde as 10 da noite, às 6 da manhã, todas as semanas. E sabe, eu estava sempre presente. E todas as semanas, os mesmos pedidos. Todas as semanas, os mesmos choros. Todas as... Eu vou dizer-vos uma coisa. Aparentemente é bonito. Mas eu descobri quão errado eu estava. Porque o meu Deus não é surdo. O meu Deus não precisa que eu ande a insistir com as crianças mimadas. Oh mamãe, dá um chocolate. Não. Oh mamãe, dá um chocolate. Não. Oh mamãe, dá um chocolate. Olha, olha que tu leva. Dá um chocolate, mamãe. E a mãe, para não ouvir a criança, dá um chocolate. A mãe é o pai. Falei da mãe, mas para você, a mãe é o pai. Alô? E muitos pensam que Deus... Ou o avô. Mas o avô, quando eles pedem à primeira, dá logo. Não precisa de muita... Os irmãos percebem? Nós não precisamos de andar constantemente a pedir a Deus a mesma coisa. Sabe o que é que diz? Pede. Aquele que pede, crê que recebe. E ser-lhe-á dado. Mas o que é que Jesus está a falar? O que é que a Bíblia diz? Todas as vossas orações. Todas as vossas petições. Ou seja, pedes. E depois o que é que faz? Das ações de graça. Das ações de graça. Eu não estou contra as noites da vigília. Eu não estou contra o estarmos a orar juntos. Mas o que eu estou contra? Esta noite, após noite, após noite, após noite. A pedir a mesma coisa. Porque isso contraria a palavra de Deus. Assim como também sou contra algumas coisas que às vezes acontecem. E sou mesmo contra. Eu vou ao monte para orar. Vai ao monte orar por quê? Não tem uma casa? Não tem um quarto? Não tem um sítio? Preciso de ir ao monte? Ah, eu estive no monte. Estive no monte? E no Val? Deus não ouve? Deixemos desse tipo de nomenclatura que é religião. E a religião não manifesta a glória de Deus. Manifesta a glória do homem. É a glória do homem. Quando nós oramos, oh Deus, abençoa a minha vida como orojáveis. Abençoa a minha vida sobremaneira. Muito acima daquilo que eu imagino. Daquilo que eu penso. Daquilo que alguma vez veio à minha mente. Sabe o que é que Deus diz? A manifestação da glória é. Encontras descanso na tua petição. A partir daí, começa a dar graças. Obrigado, Senhor. Que eu caminhe em vida. Obrigado, Senhor. Que eu caminhe em saúde. Oh, eu estou tão descansado. Que as tuas promessas são em Cristo Jesus. Oi, oi, oi. Em Cristo Jesus. Não é em Jesus Cristo. Em Cristo Jesus. A nossa identificação com Ele. Eu estou grato a Ti. Porque as tuas promessas, todas elas, são em Cristo Jesus. O sim e o amém. Diga lá comigo. O sim e o amém. O sim e o amém. E quando nós nos levantamos e andamos neste descanso. Nós estamos a manifestar a glória do Senhor. Oh, Deus. Eu oro a Ti nesta manhã. Abençoa a minha vida. Abençoa o meu casamento. Abençoa o meu marido. Abençoa a minha mulher. A partir desse momento. Obrigado, Senhor. Porque a tua bênção veio. Amém. A Bíblia diz que os gentios é que repetem muitas vezes as mesmas coisas. É o que a Bíblia diz, não é? Os gentios repetem muitas vezes a mesma coisa. São vãs repetições porque eles pensam que serão ouvidos por Deus por causa disso. Por isso a importância de nós estarmos identificados. Quando nós estamos identificados, nós não temos as práticas dos gentios. Mas muito cristão nos dias de hoje ainda se sente feliz e pensa que é muito bonito continuar com essas práticas. Eu vou dizer-lhes, nós estamos aqui para revelar a verdade. Nós estamos aqui para levantar a glória do Senhor. Se calhar todos nós já fizemos isso. Não estou a condenar ninguém. Só estou a trazer revelação da palavra de Deus. Porque Deus é, dispõe-te, levanta-te, brilha a glória do Senhor. Já se vê em ti. Amém. Bondade e descanso. Poderíamos falar tanta coisa sobre a bondade. Tanta coisa sobre o descanso. Mas deixe-me, vou terminar hoje. Para a semana nós vamos continuar com uma outra manifestação da glória de Deus. Eu vou já dizer aos irmãos. Uma outra manifestação da glória de Deus chama-se riqueza. A primeira vez na Bíblia, ouça com ouvidos de ouvir. A primeira vez na Bíblia que aparece a palavra glória, primeira vez, tinha a ver com a riqueza que Jacó tinha. Primeira vez. Quando nós estudamos a Bíblia, há uma regra que é a regra da primeira menção. Então, quando nós vemos a glória de Deus, nós vamos desfrutar da riqueza de Deus também. Amém. Mas deixe-me terminar dizendo, nós somos chamados a manifestar o descanso no mundo dos nossos dias. Ouça isto. As pessoas que convivem conosco não querem o Deus que nós dizemos temer e servir. Se o nosso comportamento é igual ao deles. Quando eles sofrem uma aflição, andam atarantados. Se quando nós sofremos uma aflição, andamos atarantados, para que ter este Deus? Para quê? Quando eles sofrem uma aflição, andam aflitos. Quando nós sofremos uma aflição, nós vivemos descansados. E o mundo se encherá com o conhecimento da glória do Senhor. Diga mais uma vez, o mundo se encherá com o conhecimento da glória do Senhor. Então, eles vão desejar ter o que nós temos. Puxa, o que é que acontece com este homem? O que é que acontece com esta mulher? Vêm lutas, vêm provas. Eu bem sei, às vezes, as dificuldades que eles têm, mas eles estão sempre tão descansados. Eles vão desejar ter o Deus que nós temos. Porque o nosso Deus manifesta a sua glória através do descanso que Ele coloca na nossa vida. Pois bem, pede.